negativo, que coisa de louco. Mas nesse dia, 27 de junho, quando eu fiz o teste de gravidez, deu positivo. E aí o doutor falou, Thalita, você tem um outro exame, o outro teste que é melhor aí na sua casa? Falei, tenho. Falei, então, faz nele pra gente ter certeza. E o xixi? Eu já tinha feito todo o xixi pra fazer naquele ruim. Dá-lhe tomar água, dá-lhe tomar água, dá-lhe tomar água. Thalita tomando água. O Hugo não tava em casa. Ele tinha saído, eu tava sozinha em casa, então tomei um copão de água, acho que eu tomei, sei lá, uns 500ml de água, um litro de água de uma vez só, pra dar vontade de fazer xixi. E esperando, né? Esperando dar vontade de fazer xixi. De repente deu, fui correndo pro banheiro, catei o teste bom, coloquei no xixi, e fiquei lá, em cima dele. Gente, quando apareceu o maisinho de positivo, que sensação maravilhosa. Música